O que é bom tem que ser lembrado, a partir de agora, a Mirante FM traz trinta e nove anos de sucesso, linha do tempo. A partir deste momento, você está sintonizando a rádio Mirante FM, 96,7, o mais puro som estéreo da cidade. Esperamos que este seja mais um dia de grandes realizações para você, ouvinte, e que nossa programação corresponda ao bom gosto e à sensibilidade de todos. Um bom dia! Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos, outra vez, Semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Mirante, ano 4! Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos, outra vez, com a gente plantou, juntos, outra vez, com a gente plantou, juntos, outra vez, com a gente plantou, juntos, outra vez. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, Quero ver brotar o perdão Onde a gente plancou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa enfrentar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender A ligação A ligação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde pra você, tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso, tô todo arrepiado realmente, porque nós estamos começando, antes de mais nada quero agradecer aqui a direção da rádio que nos convidou pra que a gente pudesse fazer esse programa, comandar esse programa aqui no ar, lógico, com uma tremenda produção maravilhosa, uma produção de toda a equipe da rádio, a gente vem falando isso, mas eu vou, antes de mais nada, nós teremos entrevistas, nós teremos depoimentos, tá, e a gente começando bem como a gente sempre começou ano passado, com o Beto Guedes, que em setembro, dia 1º, né, sabe como é que é, só de primavera, era o tema, né, isso, Evandro? Boa tarde. Boa tarde, João Marcos, boa tarde, chegou o grande momento, né, emocionante, realmente arrepiante, como dizia o Cezinho Roberto na época, arrepiante pra ouvintes pensantes, chegou o grande momento do Linha do Tempo, né, tivemos essa ideia e a equipe toda abraçou de coração e conseguimos fazer um produto realmente muito emocionante de ir pro ar. Começamos aí o programa com a abertura inicial da rádio, naquela época a rádio saiu do ar 2 da manhã, né, 2 da manhã, exato. Tinha o fechamento da rádio, que era com a música do Milton Nascimento e abria, tinha essa abertura aí. Agora essa só vamos tocar no último programa. Muito bom, parabéns a toda a equipe, tô muito... Nós tivemos também uma vinheta com a voz do Rubinho Jones, quando tinha 17, 18 anos. O Rubinho tinha 17 anos, ele era de menor quando veio trabalhar na Mirante. Hoje daria problema. Hoje daria problema, mas hoje é um das nossas grandes figuras, é o locutor que tá desde o início, né, o Rubinho Jones. Do primeiro time, ainda no ar é ele. Exatamente, mas o que importa? O que importa é que toda a equipe, tanto os novatos, os estagiados que já estão aqui, se entregaram de coração pra fazer esse produto realmente muito bom, muito legal. E a partir de agora, fiquem com o comando de João Marcos, levando essas coisas maravilhosas pra vocês. A ver, hoje, agora você já não desligava. Não, eu fiquei emocionado na abertura, porque realmente são coisas que mexem, a música te remete a algum momento da tua vida. Exatamente. E é exatamente isso que tá acontecendo agora. E esses 22 programas, durante de hoje até o dia 30... Segunda a sexta. De segunda a sexta, são 22 programas, onde as edições já estão totalmente fechadas, com participações incríveis de produtores, artistas que estiveram por aqui, profissionais que passaram por aqui, estão em emissoras concorrentes, mas nós resolvemos abraçar pra fazer esse projeto realmente grandioso. Tá legal. Então, muito obrigado mais uma vez, meu querido... Ninguém melhor do que o João Marcos pra conduzir essa pérola da Mirante FM. Mas só poderia conduzir se tivesse esse corpo, né, essa equipe da rádio trabalhando como... Esse é um presente pro ouvinte, na realidade, esses 39 anos, é um presente que a Mirante resolveu fazer, pra reviver, é um revive de toda a sua história, e no ano que vem, já tá agendado, aí a gente vai fazer, com a produção do nosso Joaquim Raico, né, ele já anunciou que a gente vai fazer um documentário da Mirante FM nos 40 anos. Então, esses 39 anos, a gente já vai degustar todo o áudio que se viveu. Exato. E outra coisa, a gente tem que trizar bastante, que não tá só no áudio, não. A galera pode ver tudo isso, já tá assistindo a gente. Oi! Oba! Primeiro lugar, dá tchau pra galera, Vanda. Aqui atrás também, são três câmeras aqui colocadas no aplicativo. O que é importante, João Marcos, é que isso vai virar um documento, né? Todos os programas, diariamente, a gente vai transformar o produto em podcast, vai estar lá em todas as plataformas que nós já temos aí, e no YouTube, na plataforma do YouTube, a gente vai colocar o vídeo do programa, com as entrevistas, com todo mundo. Então, vai ficar perpetuada a história da Mirante, a partir de agora, dentro das plataformas digitais. E também o podcast que vai estar sendo. Pois é, o podcast e no YouTube. Tá legal, então. Valeu, meu querido Evandro. Sucesso, João Marcos. Vai lá, vou me trancar ali e me emocionar. Ave Maria, cuidado. Leva um lençol. Tá legal, gente. Boa tarde pra você. Tamo nessa, tamo no ar. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Eu vou começar com o BG, né? Vou colocar essa música de BG também pra tocar pra você já, já. Nessa música que marcou, inclusive, muito tempo, que eu abri rádio uma época. Era difícil isso, até me arrepia de lembrar disso. Eu abri rádio durante muito tempo, até que fui mandado embora porque eu não podia abrir rádio, porque eu chegava atrasado. Não tinha jeito, não. Não pode acordar cedo mesmo. Mas a gente vai seguindo. São histórias maravilhosas que você vai curtir aqui na Mirante FM, nesses 39 anos. Valeu, Pedro Sobrinho. Poliana, aliás, Paloma. Poliana, tô doido. Paloma, querida Rainara, pessoal da área de jornalismo. Dojinho, dojival. Fez um trabalho de pesquisa impressionante. nosso sonoplássico, nosso querido Dojinho. É um pesquisador musical. Ele tem todo o material de vinhetas, como você já curtiu agora há pouco a abertura da rádio. Você curtiu o nosso Rubinho Jones fazendo a vinheta aí quando entrar setembro e por aí afora. Enfim, e ele fez um trabalho maravilhoso de pesquisa e a gente vai estar mostrando pra vocês. São entrevistas, são figuras maravilhosas que passaram aí pelo nosso caminho aqui na Mirante FM. E com certeza você vai curtir tudo isso aí de casa, pelo aplicativo, tá com a gente. E também pelas ondas dos 96,1. Começou! 96,7. Mirante é o mistério. A trilha sonora do seu dia a dia. O que é a trilha sonora do seu dia? O que é a trilha sonora do seu dia? O que é o que é o que é o que é a trilha? aqui para a Mirante FM, para você pelo aplicativo, deixa eu ver o iPad, onde é que está aqui o iPad, agora sim passou, bom e a gente vai estar conversando agora com os nossos empresários Fernando Sarney e Joaquim Aico durante todo esse programa de hoje e eles vão estar falando para você aí um pouquinho da história do nascimento da Mirante FM, então vamos lá curtir aí essa entrevista maravilhosa com Fernando Sarney e Joaquim Aico, vamos nessa Bom, para começar o nosso Linha do Tempo, os entrevistados de hoje são os empresários Fernando Sarney e Joaquim Aico, nosso bate-papo é sobre a história, a cultura e a música e a rádio difusão, lógico, Fernando, para você como fundador da Mirante FM, de onde surge essa ideia de pensar em uma rádio como um negócio e como um veículo cultural, conseguir levar essas duas coisas em frente? que quando a minha primeira ideia de fazer a Mirante foi quando inaugurou a Difusora FM só tocava música de fora, só tocava música estrangeira, eu ficava revoltado com aquilo primeiro FM nossa, a música e a cultura do Maranhão totalmente ignoradas então realmente a primeira motivação quando fizemos, né, porque Joaquim também estava envolvido nesse processo, Joaquim, Ronaldo Braga, Celso, Zanies, muita gente, muita gente já envolvida nesse processo aí, e a ideia sempre foi de abrir um canal para a nossa cultura para o nosso esporte, para o nosso desenvolvimento esportivo, para a nossa música, né, e de uma forma geral para as coisas do Maranhão, uma rádio do Maranhão voltada para as coisas do Maranhão, essa que era a ideia inicial, e que eu acho que até hoje, né, a gente... E Joaquim, como você passou isso? Eu acho que você devia fazer a primeira pergunta para ele, porque é o nome Mirante, Mirante, para quem não sabe Mirante, é aquele pedacinho do Maranhão que fica lá em cima, que fica olhando para tudo quanto é lado, e alguns Mirantes tinham janelas, além do janelão do Mirante, tinha janelas em todas as direções, então a ideia... Era um ponto de visão estratégico, né? Pois é, o Mirante é isso, era uma espécie de observatório, uma espécie de farol da cultura, e o que eu não concordo com a sua colocação é a pergunta, e ele não respondeu porque também não tinha essa intenção, como a pessoa em fazer isso com o negócio? A ideia não era ganhar dinheiro com isso, nunca foi, até porque não ganha mesmo, né? Até hoje mantém isso, né? Essa tônica não mudou, é muito difícil manter uma rádio, o custo de uma rádio é muito maior do que... Mas a Mirante sempre se manteve, ou seja, ela sempre teve um apelo bom, sempre se manteve. Financeiramente sim, mas não é coisa para ganhar dinheiro, não é um supermercado, entendeu? Mas a função da cabeça de Fernando, e ele conseguiu contaminar todos nós com isso, era realmente ser uma espécie de ponto da cultura maranhense. Tanto é que eu estou aqui hoje por causa desse negócio de guarnecer. A gente tinha um programa chamado Em Tempo de Guarnecer, que era na faixa, depois da Voz do Brasil, que nessa época não podia mudar de horário. A partir das 20 horas, a Mirante tinha a melhor programação, e eu te digo mais, na época, talvez do Brasil, porque a gente era jazz, era pop rock, era música maranhense, era reggae, então era uma programação realmente diferenciada, como ainda hoje é. Bom, aí os anos vieram, muito trabalho, evidentemente, que não tem como, se divertiam, mas também trabalhavam demais. Essa é uma outra coisa, ninguém trabalhava, meu amigo. Trabalho, quando você fala em trabalho, você subterde um cara quebrando pedra. Não é isso? Alguém trabalhava aqui? A gente se divertia. Nós temos aqui, nosso engenheiro faz tudo, que era o Sérgio Chileno. Sérgio Nibaldo, de saudosa memória. Rapaz, estive contando, bom, rapaz, já morreu quase todo mundo. É, vamos ficando por aqui. Ó, Sérgio Nibaldo se foi, Zé Inés se foi, Jerebinha se foi, Alberto se foi. É, Jerebinha se foi no começo, logo no comecinho. É bom a gente lembrar dessas pessoas. É, é bom lembrar, é bom lembrar. Sempre bom lembrar. Adalto tá por aí, Edmilson. Edmilson, sim. É, o Alberto Farias e outros. Alberto Farias, Alberto... É, Adalto Brother e outros. Maravilhoso. Muito Tony, né? Não, mas essa é uma outra... Adalto se foi, passou por aqui, se foi também. Essa é uma referência importante. A gente vinha pra cá pra brincar, a gente se divertia. Alguns até receberam dinheiro. É, mas se trabalharam. Eu ia falar do Sérgio porque na montagem, na montagem da rádio, eu me lembro que eu sou engenheiro, né? Nas horas vagas... Já foi, já foi. Muitos anos. Eu fui engenheiro muito tempo. Então eu subi na torre, eu instalei as mesas de som, parafusei, os armários que chegavam. A gente realmente ficava o fim de semana aqui, a rádio foi feita por nós. Me lembro, eu falei de Ronaldo, Ronaldo Braga, trouxe os discos, ele tinha uns 600 discos. Fernando, vou levar meus discos. Porque nós não tínhamos discos. Não tínhamos nada. Eram os discos que eram os meus, eram os dele, eram os de Ronaldo, eram os de ZNS, eram os discos que a gente... Disco, né gente? Eu tô falando de disco. Long play. Falem disco e essa garotada não sabe o que é. LP. Aqueles pretinhos. Agora, ainda continua vivo também Mr. Melody, né? Como é que pintou isso? Tem que saber, né? Não. Primeiro locutor da rádio. Não, é porque no começo, a gente mesmo, eu fazia locução, fazia entrevista, fazia programa. A gente não tinha locutor. Era o César Roberto. O Adalto, uma figuraça, né? Edmilson, que também... Outra voz do homem. Gregori. Gregori, Gregório, né? Gregori e o Chester. Gregori, que hoje é casado com o Fernanda, mora no Rio, outro dia até esteve aqui com a gente. E Rubinho. Rubinho já... Rubinho era menino. Não, César Roberto. Rubinho, César Roberto falava no começo. E aí tinha a turma que dava o backup, né? Que dava aqui a... ZNS da Carinha. Dulce Brito, Cristina Almeida, Marquinhos Rogéia, né? Zacarias, Coqueiro Junho. Pedro e Pedro Sobrinho. Não, Pedro Sobrinho veio depois. Depois, Pedro Sobrinho já é da minha geração. O pai de Zacarias foi Pedreiro. O pai de Zacarias, né? O pai de Zacarias. Não, era Zacarias, Zacarias ficou aqui por causa do pai. O pai dele que construiu isso aqui. Era seu Zacarias também? Era. Era seu Zacarias. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta com mais esse bate-papo maravilhoso aqui na Mirante FM, trazendo pra você a entrevista maravilhosa com esses empresários, né? Grande Fernando Sarney e também Joaquim Aiko, falando um pouquinho mais da fundação da nossa Mirante FM. Trinta e nove anos, toda a sua. Vamos lá. Muito bem, aqui estamos para aprender inglês. Desta vez, não deixarei minha dentadura cair. Ela está amarrada com dynasty form. Dynasty form é uma substância produzida na Inglaterra, que em português quer dizer cordão de graxa de sapato. Ora, é claro que o inglês bem pronunciado é o inglês atraente. Se você souber falar o inglês muito bom, se você souber falar o inglês muito produtivo, se você souber falar o inglês muito tempo perdido, vamos tirar dúvidas. Silvio Celiano, me explique o que quer dizer a palavra VACHE. É VACHE. A palavra é WASH. WASH. WASH é uma opinião que eu tenho sobre algo. Por exemplo, Maria diz que vai ao ginecologista e por isso só vai lavar os pés. Então eu digo, tudo bem, Maria, mas eu acho que você devia lavar tudo. O MEANING também, Celiano. O que significa MEANING? MEANING. MEANING. Muito bem, MEANING significa que a pessoa ainda não acabou. O garoto quer comer a sobremesa, mas ainda não comeu o feijão. Então a mãe diz, depois você come o doce. Agora tem o MEANING de comer o feijão. E o que significa a palavra BARRACA, Celiano? Qual que é? BARRACA. Não, é TENDER. É TENDER. TENDER. Repita, TENDER. TENDER, repita. TENDER é um problema psicológico que os jovens sofrem em casa. Eu digo que adoro presunto. Eu também gosto muito. Então, minha mãe só compra mortadela. Isso acontece porque meu pai não me entende. Daqui um time, mais inglês procede. Oh, não! Linha do tempo. Linha do tempo. Linha do tempo. Oferecimento TVN. Assine já. Trinta e um nove nove setenta e dois setenta. E motel Lebaron Adventure e Turu. Reservas. Três, dois, quatro, oito, dezoito, quarenta e nove. Mirante FM. Toda sua. Linha do tempo. Linha do tempo. E aí, neste domingo, Praia Reggae Clube, na Ponta da Areia, apresenta mais uma grande programação do encontro entre o sonzão Asa Branca e a Truvão Azul de Carne Seca. É, mais uma reunida esperta, começando a partir de onze horas da manhã, com a Asa Branca e o Truvão Azul fazendo uma grande festa no Praia Reggae Clube, neste domingo, na Ponta da Areia. Confira! E aí, estamos chegando pra você com mais. Estamos de volta, né? Você curtiu essa chamadinha aí? Vem aqui, meu querido. Você, por favor. Você, de camisa amarela. Não vai falar agora, não? Poxa! Ah, vai correr. Meu querido Dojinho. Dojinho, parabéns por esse resgate maravilhoso. Está aqui nosso querido Dojinho. Muito obrigado por esse resgate muito especial, realmente. A gente tem falado sempre que, olha, fazer, tratar esse som que tem tantos anos de estrada, né? Uma fita de rolo, limpar a fita de rolo, colocar no Ave Maria, viu? Não tem coisa mais trabalhosa que essa. 24 horas de muito trabalho, mas valeu. Grande nosso Dojinho. Aí é o grande produtor, pesquisador musical, de vinhetas, de comerciais. E a gente vai estar fazendo sempre. Na volta do comercial, a gente sempre mostra pra você um pedacinho, tá bom? Bom, e nós vamos agora, então, deixa eu ver aqui, cadê, 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 meu Deus do céu? Deixa eu ver pra onde foi. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos então agora com o pedido musical do nosso querido Joaquim Eichel. É, ele que, como a gente sempre vai fazer daqui pra frente, você vai ficar sabendo disso, né? Os nossos entrevistados, o pessoal do depoimento, você pedir música, né? E a gente vai agora a uma música pedida a três músicas, uma maranhense, uma nacional e uma internacional. Pedida agora pelo Joaquim Eichel e a gente vai tocar pra você, tá bom? A maranhense vai ser quadrilha. Isso aqui é a minha memória, da turma do Maranhão. Ah, eu ia pedir vestido bordô, mas vocês não têm. Mas a gente consegue. Não consegue. Bordô é de Sérgio Habib e Ramundo. Tem sim, tem sim. Eu vou mudar. Se vocês conseguirem. Sérgio Habib e Ramundo. Se não conseguirem, eu dou a música pra vocês que eu tenho gravado a única gravação. Ramundo Costa. Ramundo Costa, né? Ramundo Costa. A gente mudou, agora ele é Raíca e Macau. Então, vestido bordô é uma música inédita, nunca foi gravada. Nós vamos gravar no Sérgio Habib? Não, acho que foi gravada sim. Não, não, foi gravada num demo só. É, eu tenho demo. Então, agora no sobrado tem um gato e um curipapa. Bom, a nacional vai ser uma... Me ajudem aí. Eu tinha uma namorada na época, cara. Olha, eu não posso ajudar nessa época. Não, não, não. Eu tinha uma namorada na época. Eu tinha uma namorada maravilhosa. Eu tenho pequena. Eu posso dizer o nome. É Cristina Tavares. E tinha uma música do Djavan. Lambada de Serpente. Lambada de Serpente. Lambada de Serpente. Losing My Religion. I'm a religion. É a gente. Tá certo. Então, eu acho que eu tô bem de música. Tá bem. Lambada de Serpente. A traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente e já viveu a minha dor. O chão da minha terra, o lamento se corrente. Um grão de pé de guerra pra colher, pente por pente. Lambada de Serpente. A traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente e já viveu a minha dor. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Beleza, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Já que tá aqui assim, a gente vai curtir a primeira canção aí pedida por ele. Nosso querido Sérgio Habib. Vamos curtir aí, então, o Vestido Bordô. Vamos lá. Na varenda do sobrado, tinha um gato e o curi. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu me lembrei, eu olhei a programação toda ali Em dois monitores de 28 polegadas Eu me lembrei dos meninos numa mesa gigantesca Com umas máquinas Olivetes desse tamanho Batendo, as tecas tinham que bater com o dedo mesmo Porque era pesada E eles fazendo a programação de hora em hora Ah, e o comercial Que era aquela fita que tinha que ter uma vira hora A cartucheira A cartucheira tinha um negócio chamado Como é o nome, Joaquim Hecker? KILL Tinha que dar o KILL na cartucheira A gente tinha que ouvir Pra poder botar e tirar No ouvido Não tinha nada eletrônico Meu amigo, hoje em fazer uma rádio O sujeito faz com um telefone celular História de música também Nulu Santos Chegou aqui no Maranhão Casado com uma pessoa famosa Chamava Scarlett Moon Aí o PH deu uma festa daquelas dele E a Scarlett Moon Pois é, o coisa é contigo, meu Aí a Scarlett Moon veio, trouxe o marido E o Lulu Santos veio dar uma entrevista Aqui na Mirante Para o nosso querido Rubinho E eu o vi naquela entrevista Ligava na rádio Um minuto, dois minutos Cinco minutos, seis minutos Tipo, quem é esse cara que ninguém conhece? Nunca ouvi falar Pois é, aí liguei pra Mirante Quem é esse cara aí? Tipo, assistiu há dez minutos Com esse cara Era o Lulu Santos O primeiro disco dele Que ele estava gravando E também virou história Porque ele ficou sabendo disso E toda vez que me encontra no ritmo Esse cara aqui que me injetou lá no estúdio Me barrou e tal Essa rádio é responsável Por algumas das maiores felicidades Das nossas vidas Eu conheci Num show E depois nós fomos jantar Na base do Adilson Com o grande Rei do Baião Com o Luiz Gonzaga Então, era uma oportunidade Da gente se engrandecer Isso aqui era uma escola Uma universidade Gil, Caetano Chico João do Vale João do Vale João simplesmente veio morar Javan Aqui no Maranhão E era todos os dias aqui Era isso aí A gente conseguiu cultivar amizades aqui Chico Maranhão Chico Maranhão Não, e os maranhenses? Chico Maranhão Chico, Sérgio Abim E o Luiz Gonzaga E o Luiz Gonzaga E o Luiz Gonzaga A gente No programa Mochel Josias Josias Sobrinho César César Teixeira Aqui a porta era aberta Todo mundo Como sempre foi Mas era... Começamos aqui Presenciando o surgimento A fundação do Boi Barrica Do Bicho Terra Esse movimento De diversos blocos Carnavalesco Que tem hoje aí Não existia O reggae Como ele é hoje no Maranhão Era um movimento incipiente Eu ouso dizer Ouso dizer Que o primeiro programa de reggae Talvez do rádio brasileiro Tenha sido o reggae Ponte A demada ali A demada ali Na sexta-feira à noite O Fausto era um funcionário Do Banco do Brasil Que veio pra cá Paulista E envolveu-se com o reggae Não, era o reggae point Não, não O reggae point foi depois Era o reggae night Reggae night Reggae night Reggae point É Foi Então era esses programas aí Fomos também precursores E esse negócio do reggae hoje Do Maranhão De São Luís Particularmente Começou com isso Não, sem dúvida A milhante é o start E trouxemos também Muita gente do reggae por aqui Muita gente do reggae O festival do reggae Demi Cliff Não, não Demi Cliff Não, não Mas aquele fombojão Aquele velhão Não Lá no Quatro Vargas Gregory Gregory Isaac Justin Heine Ele não parou de tocar A noite toda O show acabou E ele queria continuar Agora Para a gente finalizar Eu quero assim que vocês Além das considerações finais Quero agradecer a presença dos dois Aqui com a gente Que vai ser muito importante Estar começando esse programa Que é o Linha do Tempo Contando a história da Mirante Mas antes Eu sou atrapalhado Eu quero todas essas gravações Que o Mavan Vai fazer um documentário Sobre os 40 anos da Mirante No ano que vem É no ano que vem Hoje é só 39 É o Mavan O Mavan O Museu da Memória Audiovisual do Maranhão Pronto Diz o Mavan Que ele fica pensando O Museu da Memória Audiovisual do Maranhão Vai registrar em documentário Os 40 anos da Mirante FM No ano que vem Pronto E eu quero tudo isso aí Bom, muito obrigado Estou todo arrepiado Muito obrigado mesmo E olha Só posso dizer Que é maravilhoso Fazer parte dessa história Junto com vocês Muito obrigado Por ter começado essa Mirante Muito bem A gente agradece A oportunidade De ter crescido com isso Vamos fazer agora Uma entrevista De umas 5 horas Para contar essas coisas Tem coisa Só explicar Ninguém tem sábado De escutar E a gente não pode dizer Tudo também Né, Bum? Até porque Existem algumas coisas Que podem ser Pouco Mas olha Só para finalizar Os anos 80 Foram sensacionais E a Mirante FM Estava no meio disso A nossa vida Começou ali De verdade A gente já tinha Eu tinha 20 Em 81 Eu tinha 21 anos Já não tinha um pouquinho mais 25 Aí 24, 25 Tudo começou ali Bom, e dizer o seguinte Tudo isso que existe hoje O grupo Mirante Começou Era o Mirante FM Era só a rádio É E a filosofia E a filosofia A coisa da Maranhice Os valores do Maranhão Ele prevalece Para tudo Então Isso é o que nos guia Nossa relação E nosso compromisso É com o nosso estado É com a nossa raiz É com a nossa origem E a Mirante E a Mirante Certamente é o carro-chefe Dessa filosofia Bom demais É o sério Bom demais Sou o sério Bom demais Sou o sério Bom demais É o sério Bom demais Cante como quiser Mas cante com a Mirante Linha do tempo Linha do tempo Linha do tempo Oferecimento TVN Assine já 3199-7270 E Motel Lebaron Advento de Turu Reservas 3248-1849 Mirante FM Toda sua Pela primeira vez Em São Luís A banda do Ilê Aê Da Bahia Dia 15 Às 22 horas No Espaço Cultural Ingressos antecipados No Espaço Cultural Não deixe de curtir O som afro-baiano Do Ilê Aê Linha do tempo Linha do tempo Sentiu o que você está recordando aí Já pensou Eu curti esse show do Ilê Aê Ah como curtir Você não Lá no Espaço Cultural Lembra Que barato Tem ali na Maria Aragão Coisa legal demais Dando alô aí para a rapaziada Mais uma que o Dolginho resgatou Ave Maria O cara está muito bom Bom sou das praias Com o Magno Soares Ao vivo Era top Quem está dando esse alô especial Parabéns Mirante Foi José Cícero Moreira Grande Pablo Também curtiu Quando era novinho Você também curtiu Mirante FM Hoje está coroa Mas está tudo certo Bom Parabéns João Marcos Deixa eu ver Parabéns a todos que fazem A Rádio Mirante FM Aqui indo para o serviço Mais ligadinho Na Mirante Na melhor rádio Dessa ilha maravilhosa Manda um alô E para a minha amada esposa Cíntia Aqui é Cério Cruz Valeu Parabéns João Marcos Muito obrigado Também Se melhorar estraga Quem está mandando esse alô especial É o Vanderlei Martins Né Do Santos Deve ser Então está legal Muito obrigado pela participação de todos Está bom Nós já estamos invadindo o horário Aqui da minha querida e maravilhosa Elô Batalha Mas hoje sabe como é que é A gente começou o programa hoje Tem que ter aquele desconto Vamos mais um pouquinho Que agora nós vamos atender Os três pedidos aí Do nosso querido Empresário Fernando Sarney Nosso patrãozaço maravilhoso Ele pediu três músicas também Vai curtir aqui no Linha do Tempo Quais são os Fernando? Maranhense Chico Maranhão Mulher Mulher Pronto Que era uma música assim Que eu tocava E Chico Maranhão Eu também vou 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 fobar um pouquinho E dizer que apresentei Chico aí Para essa turma toda Para Ronald Para Gerud Para todo mundo Está aqui homenageando Nossa Rubinha ali E Rogério do Maranhão Que a gente esqueceu Rogério do Maranhão Que é muito presente aqui Também no começo Era um cara que mexia muito com música Muito bem Amaraense Mulher Eu vou de Caetano Para a música nacional Vou pedir uma música Que também me marcou muito Queixa Que eu adorava Um amor assim delicado Maravilhoso Bonito Internacional Eu não vou fugir do meu preferido Que são os Beatles Vou pedir Sem tempo Linha do tempo Linha do tempo Mulher Eu nunca vou me convencer Que é Por causa deste meu viver Que foges com a fumaça Breve TV Mirante O canal Nota 10 Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa Surpresa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me digam de voz Senhora Serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso De um sentimento Oceano Sem água Ondas Desejos De vingança Nessa desnatureza Batem forte Sem esperança Contra a tua dureza Mas vem marmota É o seu Calunga E na saída Da barbearia Arapuca Pixaim No Itapipo Sul Ei seu Calunga Você cortou o cabelo? Não meu filho Eu tirei pra lavar Mas mais tarde Eu rei o buscar Mirante Parabéns Mirante JJ na Vila Palmeira Boa tarde Meus parabéns Só falta colocar aí A vinheta do show Dos titãs Que foi no espaço cultural Olha Vem muita coisa por aí Entenda bem Nós temos um mês Temos até o dia 30 De segunda a sexta Sempre uma da tarde Pra soltar um montão de coisa Do Jinho Tá ali preparando Cada coisa Talvez tenha essa no meio Viu? Boa tarde José Silva Estou ligado aqui É José Silva Que tá ligado Queria ouvir a música Tal Do Phil Collins Ô meu filho Hoje não dá Mas manda um alô especial Aí pro David Lucas O amigo Bira também Valeu E por aqui A minha querida Amada Poderosa Minha loura Muito especial Elô Batalha Elô Batalha Outro dia Eu tava lembrando Já que a gente tá falando De linha do tempo Eu quando você entrou aqui Era pra lá e pra cá Aquela menina agitada Corria Magria Eu sempre fui muito curiosa Quando eu entrei aqui na rádio Eu queria aprender um pouco de tudo Quando a gente é chamado Pra fazer estágio Quando a gente passa na seleção A gente vem com aquele propósito De fazer a programação musical Fazer a produção dos programas E tal E eu queria muito aprender a editar Vinha pra cá Perdi a hora Aprendendo aqui A mexer na mesa Sábado e domingo Sábado e domingo Tirei férias do Zaca Que era de meia-noite Até seis horas da manhã Sábado e sábado à noite Domingo à noite também Que era o horário Era a programação mirante Pois é Muito bom, gente Eu ouvi o O Evandro perguntando Pro Cabalau Se o bichinho do rádio Já tinha mordido ele Porque realmente, gente Quando a gente começa A trabalhar com rádio Cara, dá uma semana Você já veio mordida por ele Eu ouvia muito rádio em casa Eu ficava imitando lá os locutores E nunca imaginei que eu fosse trabalhar um dia no rádio Olha só onde é que eu estou E hoje dá quantos anos? 11, 11 anos Vamos fazer o seguinte Porque aqui também Esse mês também A gente vai dar margem Aos nossos locutores Que estão atuando agora Vai fazer o programa comigo Então um dia você vai chegar mais cedo Para fazer comigo também Eu tenho pouco tempo de casa Só 11 anos Mas ela tem uma bagagemzinha Tem uma históriazinha para te contar Tem muita coisa, minha filha Muita coisa para contar Muito obrigado Desculpa estar entrando no tempo aí Imagina, fica à vontade, viu? Mas todo dia vai acontecer mais ou menos isso Um mês especial, está valendo Quero mandar um beijo para todo mundo Que está ligado aí Através do nosso aplicativo Olha se você está ouvindo somente no rádio Cara, baixa rapidinho no seu celular Android OS É de graça É de graça E você vai ter acesso aqui Às nossas câmeras de alta definição Vai poder olhar os cabelos grisalhos Aqui do João Marcos Temos aqui um jogo de câmeras Eu estou inclusive acenando aqui para a galera Eu comecei o programa assistindo pelo aplicativo Eu vi desde a hora do Cabalau e do Gleitson E aí o Evandro, todo mundo aqui Gente, olha só que legal E vamos agradecer também a equipe técnica E comandar a equipe técnica da informática também Hoje é Clodoaldo Essa semana está escalado, viu Fortão? Vai ficar com a gente aqui direto também A Álvaro, toda a equipe técnica também Um abraço para todos de coração Estão aí presentes com a gente Ajudando para que nada ocorra de errado Pois é, Paloma aí Mandando ver nas redes sociais Rainara também está ali A todo instante A menina não vai ao banheiro Durante o programa Ela fica lá ligada direto E o Dorgin 24 horas Tentando resgatar ali as coisas Pois é, outro dia eu entrei O Dorgin estava rebobinando as fitas Olha, ninguém nem sabe o que é isso É, estava rebobinando Gente, o que que o Dorgin está fazendo com isso aqui? Porque eu nunca vi essa máquina aqui Aí eu falei, eu estou rebobinando aqui as fitas Eu fui ensinando meu tempo Deixa eu compartilhar com a minha galera Foi bem bacana Falou então, Elô Um beijo Amanhã estou de volta uma da tarde com mais linha do tempo Começou o setembro maravilhoso A gente vai encerrar Vamos fazer o encerramento da emissora Caramba Você não era nem nascida mesmo Não era não Sabe o que que é isso? Você não era nem nascida Eu já era uma puta velha Já fazia sucesso aí na deventude Eu já era ordinário Eu já era ordinário Neste instante A Mirante FM encerra sua programação Para voltar daqui a pouco Com os sons que a natureza forjou E o homem coordenou em criações da mais pura beleza Esperemos você logo mais No início de nossas transmissões Boa noite